Método Fan Art. Nele você vai aprender a desenhar seu personagem favorito de uma maneira fácil e rápida. É só clicar no link na descrição. Outro anime também que vai estar estreando é Bokutashi no Remake, galera. Esse anime já tem viagem temporal, muita comédia. Se você curte essa parada, é pra você. Se não curte, passa de longe. Eu particularmente achei a sinopse muito boa. É um jovem que tem uma desenvolvedora de jogos. Então é um cara mais velho, tem uma desenvolvedora. Ele cria jogos ali. Porém, basicamente sua empresa faliu. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele volta pra casa triste, arrependido. Viu que ele tomou muitas decisões erradas no meio desse percurso. Até a gente mesmo, quando a gente toma decisões erradas, a gente quer voltar no assado pra gente resolver a situação e não consegue. E ele fica triste e dorme. No que ele dorme, galera, ele volta 10 anos no tempo. Isso mesmo. Agora me pergunta como não. O cara volta 10 anos no tempo e a gente vai ver nessa história se ele vai conseguir mudar o seu futuro. Pessoal, se ele vai tomar decisões mais certas, porque tomou muitas decisões erradas. Então é um anime muito bonitinho. Tem umas menininhas ali no cartaz, é bem bonitinho e tal. Mas o foco dele não é o romance. O foco dele é comédia e o desenvolvimento de personagem. Particularmente é um anime que eu vou acompanhar e mando você acompanhar, porque ele é bom. Mandar não, que eu só obedeço. Mas bora ao próximo. Música